Vai lá brincar. Fica no jardim. Oi. Qual é o seu nome? Jamie Lucas Scott e o seu. Todo mundo me chama de Jota. Mas meu nome é Brandon André Fields. Quentin era meu irmão. Quentin era meu amigo. Fiz uma capa pra ele. Quentin sempre tinha tantas coisas boas para falar de você. E de você também, Nathan. Eu agradeço muito terem vindo aqui. Mas eu queria muito dizer obrigada a essa moça. Meu filho sempre adorou o basquetebol. Mas devo dizer que quando cheguei em casa, eu encontrei lendo um livro. Quase que tive um infarte. Ele disse, mamãe, a senhora James Scott não sabe jogar. É quase tão ruim quanto a senhora. Eu entendo que todos ajudaram meu filho a aprimorar o talento que Deus deu a ele. E devem se orgulhar. Sua força inspira todos nós. Eu não vou entrar lá. Tá muito triste. De que cor é a capa? Vermelha. Legal. Jamie, tem fim. Hora de ir. Tchau. Eu volto logo. Mãe, você é um menino muito bom, sabia? Oi. Oi. Todo mundo já está lá embaixo. Ah, eu acho que o Jamie talvez queira terminar isso. E Nathan também acho que é melhor ele nem ir ao enterro. Vai ser tão triste e doloroso. Na morte, é assim, Hayley. Eu sei, mas ele tem cinco anos e ainda vê um mundo melhor do que nós vemos. Sem contar que velórios e enterros me assustam. Estranho. Pra você, os monstros. Pra mim, os velhos mortos. Saudade de você. Eu não sei o que dizer pra eles. Eu tenho 22 anos e tenho que achar um sentido nisso pros meus alunos. Eu não consigo. Consegui o concorrente. Vai conseguir com eles. Qual o seu nome? Sam. Samantha Walker. Nova. Tá, senta em outra cadeira, por favor. Por quê? Qual é o problema com essa? Essa aí tá ocupada. Talvez encontremos a paz. Sentimos sua falta. Quem escreveu isso? Fui eu. Me dá a caneta. Aquele que não chora, não procura. De onde é isso? Lé miserável. Os miseráveis. Quem agora? Por que você está se arrumando de novo? Porque a gente vai ao enterro do Quentin e você vai pra casa da Babá. Lembra? Me diz, o que é que acontece lá no enterro? Bom, a gente vai se despedir do Quentin, filho. Jamie, já vamos? Eu quero ir. Jamie. Quentin era meu amigo e quero me despedir também. É que é uma coisa muito triste, filho. Eu já tô triste. Tá certo. Quentin era seu amigo e um bom amigo. Você tem que se despedir. Silenciosa, persistente e injusta. Diminuída pelo tempo, pelo destino, pelo amor. Eu não conheci Quentin Fields, mas tenho inveja dele. Porque vejo como a ausência dele afetou as pessoas que o conheceram. Isso indica que ele era importante pra elas. E mostra que ele era amado. As pessoas dizem que Quentin Fields era um ótimo jogador de basquete. Ágil, técnico, inspirado. Dizem que nas melhores atuações dava a impressão de que podia voar. Agora ele pode.